Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá vendedores, vendedoras, uhul, tudo bem com vocês? Vamos aí no podcast Show em Vendas, vamos falar de vendas, vamos vender mais. E no final desse podcast, não perca, daqui a alguns minutinhos tem uma novidade para você. Eu quero falar hoje sobre dois assuntos, dar uma repassada nele que são importantes para você vender mais. O primeiro é a importância das perguntas no ato da venda. Pessoal, faça perguntas para o cliente, procure ser mais interessado do que interessante, porque a pergunta aumenta a credibilidade e a confiança. E existem vários tipos de perguntas que você pode fazer ao seu cliente, mas eu destaco três delas aqui. O primeiro é a pergunta de necessidade ou problema. Pergunta sobre o presente, como está a vida dele, qual é o problema que ele está enfrentando, qual é a situação. Perguntas para você descobrir como está a situação atual do cliente. O segundo tipo de pergunta é a pergunta sobre o futuro, como você gostaria de estar daqui a um ano, como gostaria que estivesse em sua empresa, como você imagina esse problema resolvido e quais seriam os benefícios. Então, faça o seu cliente pensar no futuro. Se você está vendendo uma roupa, como você imagina usar essa roupa, como você acha que vai ficar em você, sabe? Faz ele imaginar usando o produto ou serviço que você está vendendo. É uma pergunta sobre o futuro. Ela é muito boa para ajudar a vender. E o terceiro tipo de pergunta, gente, é uma pergunta malvada, mas ela é boa, viu? É a pergunta de implicação. O que acontecerá se você perder essa oportunidade agora? O que acontecerá se você não comprar esse remédio agora? O que acontecerá se você perder essa promoção agora? Então, veja só, você faz uma pergunta sobre o presente, como está a situação dele hoje. Uma pergunta sobre o futuro, como ele gostaria que estivesse. E uma pergunta de implicação. E se o senhor perder essa oportunidade agora, como ficará? Essas perguntas ajudam muito em qualquer processo de vendas, pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente. É a venda raiz, tá, gente? E outra dica importante, que eu quero repassar com você aqui, é na hora de você apresentar o seu produto ou serviço, fale benefícios e não características, pelo amor de Deus, gente. Não fica descrevendo tecnicamente o produto. O mais importante é você falar quais são os benefícios desse produto ou serviço para o seu cliente. Lembra, características explicam, benefícios convencem. Então, foque a sua apresentação de vendas no benefício, o que vai trazer de retorno, de vantagem para o seu cliente. E eu tenho certeza que ficará muito mais fácil vender. Vamos à novidade? Em março, estarei em Guarulhos, no Shopping Maia, com uma palestra especial chamada Show de Vendas e Atendimento. Olha aí, Show de Vendas e Atendimento para vendedores, atendentes, balconistas, dentro do Shopping Maia. E uma oportunidade boa aí para você participar, levar sua equipe. Será um sábado. E para mais informações, entre em contato com a Deise. O DDD dela é 11, o telefone 9, 7954-7890. 9-7954-7890. Chame ela aí no WhatsApp, pegue informações, programação, horário, tudo certinho. E vá lá participar com a gente, é importante treinar. É uma palestra aí que pode fazer diferença no seu ano todo, tá bom, gente? Leve sua equipe, se você for de fora, aproveita e dá uma passeadinha em São Paulo, faz um turismo de negócios. E vamos se encontrar em março nesse evento, se Deus quiser. Conta comigo, Show de Vendas e Atendimento, entre em contato conosco. E siga essas duas dicas de hoje aí no podcast, que eu tenho certeza que irá ajudar você a vender mais. Muito obrigado, boas vendas e sucesso para você. Você ouviu o Show em Vendas, com César Frazão.